A gente agradece então o Cristian Perim e de imediato já conversamos com o presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Arroio do Meio, o Adelar Steffler, para falar da retomada do comércio também. Seu Adelar que também é empresário e também vai falar dos impactos aí causados por essa enchente no município. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Ricardo. E boa tarde, os ouvintes. O que a gente pode falar em questão de prejuízo e retomada para o comércio que também foi afetado? Sim, o prejuízo, a gente já teve um levantamento que foi feito junto com o SEBRAE, um trabalho que foi feito em todas as cidades. Então o impacto ali é bem grande, principalmente em duas, três empresas que foram as maiores, que foram afetadas. E a retomada aí é tudo que a gente está torcendo para isso acontecer o mais rápido possível. A gente também aqui, as ASSIS, as associações comerciais aí de Arroio do Meio, Lajado, Mussum, Encantado, Roca Salles, a gente já teve diversas reuniões, inclusive tem outra manhã com deputados aí, com secretários, ministros. Amanhã nós vamos ter uma reunião em Porto Alegre com o secretário Hernando Hipólio do Desenvolvimento. E assim, existe bastante recursos aí que estão falando que vão estar disponibilizados para as empresas. Até no momento a gente também não tem nenhum valor certo ainda, mas o nosso trabalho é buscar esses recursos para que mais rápido retornem as atividades das pequenas empresas. Aqui em Arroio do Meio nós tivemos pequenas empresas, bastante pequenas empresas e lojistas que foram atingidos, né? Tem muitos que ainda não voltaram, senhor Adelar? Alguns ainda não voltaram, né? O número exato a gente não tem, né? E tem que alguns nem voltem, porque sempre tem aquele momento assim de impacto e tem gente que diz, ah, eu não vou mais, já sofri isso outras vezes. E tem aqueles que diz, não, eu vou de novo, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. Tem muita gente que está se mudando, também procurando outro espaço onde não pegue água, né? Sim, isso já, vários cogitaram isso, mas a gente não tem isso como confirmar exatamente, né? Quem realmente não vai mais retornar, quem vai ter outros lugares, isso aí vai muitos dias, eu acho, ainda para se decidir, né? Porque aí precisa todo um auxílio e uma ajuda da própria prefeitura, né? Do governo, né? Porque realmente, né? Muitos já falaram, se tiver que voltar a investir tudo que perderam num lugar que eles não têm garantia, eles realmente ficaram naquela questão de não retomar mais esses investimentos nesses lugares, né? Porque é um risco muito grande e ninguém pode arriscar isso, né? E eu acho que aqui em Arroio do Meio, graças a Deus, nós também temos a área que dá para se instalar onde não tem risco com a enchente. Se a gente fizer um comparativo com 2020, quanto a mais o comércio foi afetado de Arroio do Meio dessa vez? Bom, esse número, confesso que eu não tenho ele exatamente agora em mãos aqui. Mas uma ideia, sim. Não quero nem falar porque os valores são altos, né? A gente também não gosta de anunciar uma coisa que não temos certeza, né? Mas foi muito comércio atingido, principalmente porque essas pessoas que foram atingidas, elas não estavam preparadas para isso. Aquele que já mora ou tem a sua empresa numa localização onde já é meio de costume a enchente chegar ou chegar próximo, mas eles estavam prevenidos, né? Mas a questão é que muitos lojistas aqui foram pegos de surpresa, né? Desprevenidos e eles... Nunca tinha chegado, né? Nunca tinha chegado. É o que a gente mais escuta, né? Impressionante. E daqui para frente, senhor Adelaro, o que a gente pode projetar aí para o comércio, para a indústria, para Arroio do Meio? Assim, ó, eu acho que a nossa região é uma região que é um pouco diferenciada, né? O nosso pessoal aqui é difícil de desistir, né? Da mesma forma que vieram as ajudas aí com roupas, calçados, alimentos, né? E veio muita coisa, né? Isso já é um sinal muito positivo para a nossa região. É difícil, né? Para retomar, né? É difícil recuperar esses prejuízos, mas isso... Eu acredito que em poucos anos Arroio do Meio vai ser melhor do que era antes da enchente. Porque o pessoal já vai se preparar, já vai se localizar, já vai morar em lugares onde não vão mais ter esse problema, né? E eu acho que isso é uma das principais preocupações que o poder público também tem que ter. De incentivar e colaborar com os moradores e empresas para que realmente eles façam isso, né? E assim esperamos, senhor Adelaro. Muito obrigada por vir até aqui à escola, por nos atender e conversar conosco. E a gente segue junto, né? Em busca dessa reconstrução. Com certeza. Eu também agradeço aí pelo espaço concedido, pela Rádio Independente, né? Por vocês aí. E sempre estamos à disposição, né? E a gente está junto aí com a comunidade em tudo. Tanto aí a CISAM, né? Que é a Indústria e Comércio e Serviços de Aroio do Meio. Como a Vale Log também, né? Temos que cada um fazer a sua parte para retomar de novo o mais rápido possível as indústrias e o comércio. Muito obrigado a todos. Um abraço. O presidente da CISAM, o seu Adelaide Treffler, que também é o presidente, o diretor aí da Vale Log, que tem as suas frotas espalhadas aí pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil afora, falando aqui. Gostei dessa frase dele. Eu acredito que a Rádio do Meio será melhor do que era antes da enchente. Eu anotei também. Não tem como não, né? Pensar positivo e é o que ele acredita também. Ele não falaria da boca para fora, né, Gabriela? Acho que é importante. Eu acho que isso tem que ser o nosso objetivo, né? Nós não podemos pensar em ser, como é que eu vou te dizer, inferiores do que nós já éramos, né? Nós sempre temos que pensar o melhor. Eu acho que nós temos a principal coisa que nós tivemos aqui, que a gente não teve problemas com vidas, né? As pessoas estão vivas, estão vivas, estão com saúde, então é só retomar que nós vamos conseguir chegar. Aonde nós precisamos chegar. É isso aí. Adelaide Treffler falando conosco. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com a reta final do Redação.